Meu destino Não se cansa de deixar um caminho Vem pra você jogar na minha cara Tudo que eu não quis tentar por apego Ao que os outros vão pensar, quase um vício Te perder entre os sinais divididos Pelos erros sempre iguais, eu te juro Que qualquer dia ainda serei eu Pelo avesso, tudo segue sem cessar Nem me lembro como era até chegar A primeira vez que você veio foi de uma só vez Que tudo então mudou sem explicação Eu já pensei em te falar Mais de uma vez meu plano De ter você pro sol entrar O tempo abre pra nós dois Pelo avesso, tudo segue sem cessar Nem me lembro como era até chegar A primeira vez que você veio foi de uma só vez Que tudo então mudou sem explicação E eu já pensei em te falar Mais de uma vez meu plano De ter você pro sol entrar E o tempo abre pra nós dois E o tempo abre pra nós dois E eu já pensei em te falar Mais de uma vez meu plano Mais de uma vez meu plano De ter você pro sol entrar Um vez meu plano Ele o tempo abre pra nós dois E eu já pensei em te falar Mais de uma vez meu plano Eu já pensei em te falar Obrigado.